Olá meus amigos que nos seguem, que nos curtem E você que está chegando agora, essa é a página da Caragor Gente Eu sou o Marcos e vou trazer pra vocês aqui informações De momento, atualizando as informações desse sábado de Aleluia de 2023 Falo aqui da Praia Guaruã, entre o quiosque 38 e 39 Trazendo pra vocês que nesse momento parece que deu uma estiada Mas os acumulados já nas últimas 24 horas são superiores a 75 milímetros Chegando em 80, 72 horas já passou de 80 E no dia de hoje já choveu 50 milímetros aqui na região do Indaiá Do Tinga e do Jaraguazinho Ao fundo aqui é São Sebastião e a costa sul de Caraguatatuba Lá dá pra ver que o tempo está encoberto, está chovendo Aqui o pedacinho da serra, nuvens mais carregadas aqui e chuva que está vindo O turista que veio está aproveitando de qualquer jeito os quiosques Pelo menos vão tomar cerveja e ficar tranquilo Outros vão mesmo assim tomar um banho de mar Mas nesse momento onde mais chove é na parte do Passaguaçu O Cocanha Mococa e Tabatica Lá chegou a chover há uma hora atrás Quase 15 milímetros em uma hora É um volume muito alto Lembrando que volumes de cerca de 9, 10 milímetros a cada 10 minutos, 5 minutos É alagamento com certeza Pro centro da cidade, tempo encoberto Morro do Santo Antônio encoberto Avenida do Indaiá, da Pai do Aroã, Indaiá E o tempo fechado A previsão é que vai seguir isso hoje ainda Deve chover mais à noite E o negócio é aproveitar em casa É o Netflix Você que está aí com o pessoal Vem viajar, cervejinha, churrasquinho Jogar um baralho Dar uma voltinha de carro na cidade Tem o shopping, tem restaurantes Pra você poder conhecer também Tá aqui lançado Ao fundo da Ilha Bela Aquela ali é a parte norte da ilha Vemos que lá está fechado E venta, tá gente? É um ventinho, não é um ventinho frio É um ventinho que você suporta Tá com o passar, são os doutores É um ventinho insuportável Então, tá aí informações da tarde Diretamente da Praia do Aroã Pro canal Caragol Juntos Até mais